Olá, meu amado, minha amada, Salve Maria Santíssima! Hoje é dia 21 de setembro e como é bom estar aqui partilhando com você a Palavra do Senhor e deixando que esta leitura bíblica ilumine o nosso coração, o nosso interior e que nos ajude a produzir muitos frutos pela ação do Espírito Santo em nós. Hoje nós vamos terminar o capítulo, hoje é dia 21 de setembro, né? E nós vamos terminar o capítulo 6 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios lendo juntos os versículos do 16 ao 18. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus disse, eu habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro, e vos receberei. Serei para vós um Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo conosco, nos iluminando nesta leitura bíblica. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olha que bonito essa expressão. Somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus disse. Eu habitarei e andarei entre vós, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, eu sou o templo de Deus, eu sou um templo vivo. Você é templo vivo de Deus. Portanto, nós nunca estamos sozinhos. Nunca. O Senhor sempre está aonde eu estiver. A presença de Deus está comigo, porque eu carrego essa presença. Eu carrego dentro de mim a Santíssima Trindade. Porque no meu batismo eu recebi a presença de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E na minha crisma eu fui infundida com os dons do Espírito Santo. Então, eu nunca estou sozinha. E eu sou considerada, eu Patrícia, sou considerada um templo vivo do Senhor. E você também é um templo vivo do Senhor. Porque você carrega a presença de Deus. Então, nós temos que viver de acordo com isso. Não é qualquer lugar que eu posso ir, porque eu estou levando a presença de Deus. Não posso me vestir de qualquer maneira, porque eu estou vestindo o templo do Senhor. Então, como que uma pessoa que se considera templo de Deus vai vestir uma roupa indecente? Pensa comigo. Ela está vestindo o templo de Deus. Eu não posso falar qualquer palavra. Palavras de baixo calão, palavrões, palavras ríspidas, palavras feias. Porque assim eu estou profanando o templo do Senhor. Eu não posso me comportar de maneira inadequada para uma católica. Porque assim eu estou profanando o templo do Senhor. Então, veja que sério isso. Que responsabilidade que eu tenho. Eu carrego a potência dentro de mim, que é a Santíssima Trindade. E como tal, eu preciso me comportar como um templo do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Vamos rezar juntos? Obrigado, meu Pai, por me lembrar que eu sou um templo vivo Seu. E que eu carrego dentro de mim este tesouro precioso que é a presença Sua. Ajudai-me a honrar esta presença dentro de mim. Ajudai-me a viver segundo a Sua vontade. Ajudai-me, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Amém.